Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. No seu comentário de hoje, o economista Gustavo do Vale fala sobre a taxa de juros e também sobre essa rixa entre o presidente Lula e o Banco Central. Olá, amigo. Sem dúvida, as críticas do presidente Lula e alguns segmentos do Partido dos Trabalhadores ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estão tomando conta do anunciário econômico, tanto ontem quanto hoje. O presidente voltou hoje a criticar a questão dos juros, na opinião deles, a autos no Brasil. O presidente foi seguido por vários jornalistas que seguem essa cartilha e concordam com o modo de pensar do presidente absolutamente legítimo. O presidente tem o direito de pensar o que ele bem entender e de falar também. Agora, tem que tomar cuidado porque qualquer fala presidencial pode afetar o mercado financeiro. E o exemplo foi hoje que o dólar, de novo, subiu, batendo lá perto dos 4,50 e isso, se ficar permanente, vai bater diretamente na inflação. A inflação é que pune os pobres. Apesar do presidente disser que o Banco Central não pensa nos pobres, só pensa nos ricos. Ao contrário, ele só pensa nos pobres na medida que ele controla a inflação. E é um equívoco do presidente também dizer que quem quer que sobe juros são as pessoas que detêm títulos do governo. Ele é um erro conceitual, porque quem detém o título do governo ganha dinheiro quando o jura baixa, já que ele tem um título que paga mais alto, e não quando ele sobe. E se vocês acham que isso é coisa nova, que começou agora, esquece. Em 2003, a taxa de juros no Brasil era 26,5% com a inflação em torno de 14%, ou seja, o juros real era 12% ao ano, que é realmente quase o dobro do que é um juro real hoje. E naquela oportunidade, o presidente Lula poderia demitir o presidente do Banco Central, Henrique Campos Meirelles. Por quê? Porque não existia autonomia. Então, quem batia era o vice-presidente José de Alencar, que era um industrial. Os filhos continuam na chefia, na condução da Cote Minas. Então, como hoje ele não pode mais demitir o presidente do Banco Central, já que existe a autonomia e que o mandato do presidente são dois anos no governo e dois anos no outro governo, ele vai ter que aguentar até 31 de dezembro. Então, como ele não pode demitir, ele pode sair criticando. A questão toda é que o mercado vê isso como uma certa interferência futura, quando o Roberto Campos e mais dois diretores, Carolina e o Otávio, deixarem o Banco Central no final do ano, que coloquem aqui pessoas que rezam dessa cartilha de que o juro deve ser baixo, que é um equívoco. O juro tem que ser compatível para não deixar a inflação crescer. Enfim, nós estamos acostumados com isso, creio que o presidente do Banco Central também está acostumado em separar as coisas e isso ficou muito claro na decisão unânime de ontem, inclusive dos quatro sindicatos pelo presidente Lula, mostrando que a parte técnica ainda se sobrepõe às questões políticas no âmbito do Banco Central. Por hoje é só, e um abraço a todos.